Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Suécia bate República Tcheca na prorrogação e pega a Polônia por vaga na Copa. País de Gales vence e aguarda a Ucrânia ou Escócia. Sem poder contar com o astro Zlatan Ibrahimovic. Suspenso, a Suécia venceu a República Tcheca nesta quinta-feira, por 1 a 0, com um gol na prorrogação. E agora enfrentará a Polônia, por uma vaga na Copa do Mundo de 2022. Em um jogo muito equilibrado, no qual as duas equipes tiveram oportunidades para marcar, a Suécia só conseguiu a vitória aos cinco minutos do segundo tempo da prorrogação, graças ao gol marcado por Robin Quaison. No dia 29 de março, a seleção sueca contará com o retorno de Ibrahimovic, para enfrentar a Polônia de Robert Lewandowski em duelo, por uma vaga no Mundial do Catar. Bali comanda a vitória do País de Gales, com dois gols do atacante Gareth Bali. País de Gales derrotou em casa a Áustria por 2 a 1, e agora aguarda o confronto entre Escócia e Ucrânia para saber com quem decidirá uma vaga na Copa do Mundo. Apesar de estar sem espaço no Real Madrid, Bali abriu o caminho para a vitória do Galesa, com um golaço de falta aos 25 minutos do primeiro tempo. O segundo gol do País de Gales também saiu dos pés do artilheiro, com um belo chute de pé esquerdo aos seis minutos do segundo tempo. A Áustria descontou com Marcel Sabitzer aos 20 e pressionou os donos da casa para pelo menos tentar levar o confronto para a prorrogação, mas não conseguiu se sobrepor à defesa galesa. Dan, MCD, CB saiba mais mais vídeo. Idosa morre após ter braço arrancado durante assalto nos Estados Unidos mais vídeo. Jovem aponta arma para cabeça de aluna durante briga em porta de escola mais dona do maior bumbum do Brasil, é assediada na rua mais vídeo. Queda de avião na China, é capturada por câmera de segurança mais GF. Esposa de personal que agrediu morador de rua afirma, vi a imagem de Deus, mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confiram o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte do Japão se parte depois de quase mil anos mais veja quais foram os carros mais roubados em SP mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP, ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais agência do Estados Unidos alerta, nunca lave carne de frango crua. Obrigado. Obrigado.